Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar sequência de cores. Olha só, lá nas atividades impressas que a prof. mandou para vocês, tem as sequências de cores assim, ó. A prof. vai fazer aqui. Que cor é essa? Vermelho. Que cor é essa? Azul. E que cor é essa? Preto. Para trabalhar a sequência de cores aí, vamos imaginar que aqui é um retângulo com essas cores. Aí na casa de vocês, vocês vão usar outro retângulo para juntar as cores correspondentes. Por exemplo, vermelho com vermelho, azul com azul e preto com preto. Aí vai ter um retângulo que ele vai estar assim, ó. Desse jeito. Vermelho, preto e azul. E azul. Opa! E azul. Está diferente daqui de cima, não está? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar uma imagem que esteja igual a essa aqui. Por exemplo, aqui está igual, ó. Mas aqui não está igual aqui. Então, a gente precisa encontrar uma imagem que está igual aqui para a gente juntar o preto com preto e o azul com azul. Entenderam? As cores que são iguais precisam ficar juntas. A pré-oficiência mandou, vocês vão precisar recortar para depois usar. Então, tem que prestar muita atenção na hora de recortar. Vocês vão usar a sequência de cores que a mamãe e papai mostrar. Por exemplo, vai ter lá vermelho, azul e preto. Vocês precisam encontrar uma que seja igual para vocês colocarem junto. Depois vai ter uma que é azul, preto e vermelho. Vocês precisam encontrar preto, vermelho e azul. Preto, azul e vermelho. Vocês precisam encontrar todas essas que são iguais e juntar elas conforme elas são. Por exemplo, vocês vão colocar o preto junto com o vermelho? Essas cores são iguais? Não! Nessa atividade, a gente precisa associar apenas as cores que são iguais. Olha só. Vermelho com vermelho é igual. Preto com preto é igual. Azul com azul é igual. Depois, outro dia, numa atividade livre, vocês podem juntar todas as cores. Nessa atividade, nós vamos trabalhar sequência. Então, é uma cor igual, é uma sequência igual a outra. Combinado? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.